É, as aulas começaram, mas ainda tem muita gente de férias e a gente dá agora uma dica para quem está curtindo as férias aqui em Curitiba. Uma alternativa bem bacana de passeio é pelo Centro Histórico da Cidade, que une diversão e conhecimento. E a nossa equipe, claro, foi lá conferir, olha só. Os portugueses, eles saíram, saíram lá da Vila de Nossa Senhora do Rocio, que é lá em Paranaguá, na época se chamava assim, Vila de Nossa Senhora do Rocio. Subiram até chegar aqui à região de Curitiba, porque eles estavam procurando ouro. O Rogério é professor e no ano passado teve a ideia de promover o que ele chama de aulas-passeio pelo Centro Histórico de Curitiba. De lá para cá, já foram 30 grupos de adultos e crianças. As pessoas estão cada vez mais interessadas em conhecer a própria história. E fazer isso por meio de uma aula feita a pé é muito mais interessante, porque se tem contato com edifícios históricos, com monumentos artísticos, com histórias de personagens que compõem a nossa história ao longo dos séculos. E um passeio a pé é muito melhor, por exemplo, do que um passeio de carro, que tem uma outra característica. A Emeline gostou da ideia e trouxe a filha Giovana, que está de férias, para participar do passeio. A gente proporciona nas férias não só viagens, mas algo que a gente consiga fazer em família em Curitiba mesmo, para a gente conhecer os parques e coisas que agregam o nosso conteúdo, que agregam na nossa cultura. O roteiro tem início no solar do Barão e passa pela Praça Tiradentes, o Largo da Ordem, e pelas ruínas de São Francisco. Em cada parada, um pouco de história para entreter e informar. Eles viam todas as manhãs um milagre acontecer na imagenzinha de Nossa Senhora. Ela todas as manhãs aparecia com os olhos assim voltados no altar onde ela ficava, para o lugar onde é hoje aqui a Praça Tiradentes. Aí eles interpretaram assim, ah, ela está dizendo para a gente que se a gente for para esse lugar, para onde ela está olhando, a gente vai ter mais, uma vida melhor. Caminhar pelas cidades é uma excelente forma de conhecer mais seus lugares e sua história. Um passeio já bem conhecido entre os turistas. Mas a experiência pode ser ainda mais interessante para os próprios moradores, que se aprofundam sobre o lugar onde vivem. Eu falo tanto para adultos quanto para crianças. Há aulas passeio, por exemplo, específicas para crianças, seus pais responsáveis. As crianças saem no final das aulas com uma vibração imensa por conhecer mais a cidade, por entender tantos detalhes, histórias pitorescas, personagens ilustres, e acabam conhecendo mais de si mesmos. O mesmo acontece, evidentemente, com os adultos, que conhecem mais a sua história, que entendem mais o lugar onde vivem e criam mais forte uma identidade, um sentimento de pertencimento à cidade. Até porque eu falo especialmente para o próprio público curitibano da região metropolitana. Essa é a intenção. Mostrar Curitiba para os curitibanos e os moradores da região. O Estevam veio com a mãe participar da aula passeio e adorou. Muito legal, porque aí incentiva as pessoas a caminhar mais e também aprende bastante coisa, mostrando os lugares. Assim é uma maneira de a gente aprender, passear e também conhecer. E nós mesmos, adultos, também conhecer um pouco mais da história da cidade, né? Que a gente também não conhece muito. Achei a ideia fantástica desse aula passeio, assim, muito legal. Quem também participou o tempo inteiro, fez várias perguntas para o Rogério e se divertiu, foi o Lorenzo, que veio com a avó. Vamos ter que assistir o filme do Barão. Vamos pesquisar. Ele está muito interessado. E quando nós viemos, ele falou, Vó, quais museus você já foi? Ele não foi no do olho, na imagem, do som. Ele falou, eu só quero fazer passeio onde tenha conhecimento. Essa é a nova leva que está vindo aí. A gente tem que aproveitar essa vontade de saber. A vovó falou que aqui era um lugar, que eles faziam um passeio da história de Curitiba. Eu achei legal e eu gostei. Então, eu vim aqui para aprender a história de Curitiba, porque eu sempre quero, porque toda hora eu quero aprender alguma coisa nova. E o que você aprendeu hoje? Hoje eu aprendi sobre a história de Curitiba. Aprendi sobre um homem que morreu porque assassinaram ele. O que mais? Eu também aprendi que tinha um bebedouro, que antes era um banheiro. E aprendi sobre aquelas ruínas antigas que tinha lá, que enterraram os corpos. Nossa, é muito conhecimento, né? Que passeio legal esse. Sim, eu acho muito, muito legal. Tchau!